Estou aqui na meia guarda, né? Na meia guarda com o gancho duplo. Estou vendo que a especialidade do cara é a meia guarda profunda, raspar a meia guarda profunda, certo? Então o que você tem que fazer, gente? Tem que antecipar o movimento. Tem que sempre antecipar o movimento do oponente, certo? Se eu sou do sentido que ele vai para a meia guarda profunda, aí o que eu faço aqui, ó? Entro com o meu braço, vou aqui no pescoço dele, trava a padeça dele aqui, certo? Aí depois que eu fizer isso, eu venho com o cotovelo e acosto mais ainda a posição. Aqui, ele só vai sair batendo. Tenta me raspar. Vai, se movimenta. Ele não consegue fazer nada aqui, certo? Mas é aquilo, né? Jiu-Jitsu é um jogo. Jiu-Jitsu é um xadrez, né? E por ser um xadrez, você tem que antecipar o movimento, correto? Se eu sentir que ele está indo para a meia guarda, que eu for fazer a posição e ele sentir que eu vou fazer essa, o que vai acontecer aqui? A reação dele pode ser recuar e querer subir para minhas costas. Eu, ó, esgrimo. Certo? Essa esgrima aqui é muito mais rápida do que a reação dele subir para minhas costas. Aí tem o braço de apoio dele aqui, ó. Tiro aqui, ó, faço a pegada. Empurro o plexo dele com a minha cabeça. Tirei a base dele e trago o braço dele aqui, certo? O meu plexo, ele continua lá. Aí lancei a cabeça dele e trago ele aqui. Se por um acaso ele quiser tirar o braço, ele não consegue. Ele pode até esticar o braço lá um pouquinho, mas ele não consegue laçar a minha perna, porque o meu joelho está colado aqui, ó. Certo? No ombro dele, então ele não consegue completar a posição. Aí o que eu faço? Esgrimo aqui, ó. Mas antes de esgrimar, eu empurro o rosto dele aqui, ó, com a minha cabeça. O meu rosto, rosto no rosto. Empurro ele. Essa eu empurrei. Esgrimo aqui o braço dele. Certo? Preparo. E direto aqui no Ezequiel. Certo? Então é isso. Jiu-jitsu é isso. Você tem que jogar sempre um passo à frente do oponente. Não pode deixar ele antecipar os adaptos de você, que tem que fazer tudo para antecipar além. Entendeu? Então é isso.